Estamos hoje aqui com um novo lançamento muito interessante da Samsung Olhando assim ele pode parecer que é só um quadro Mas na verdade o Music Frame também é um aparelho de som E a ideia aqui é essa mesma Ter um aparelho decorativo para o seu ambiente Mas que também vai conseguir melhorar o som da sua TV, do seu projetor e também do seu celular Ou seja, é um produto que promete ser bem versátil Porém a grande questão é, será que realmente vale a pena? Para descobrir isso eu recomendo assistirem o vídeo até o final Para conhecer melhor esse novo lançamento da linha de 2024 da Samsung Porque nesse vídeo nós vamos te contar tudo Desde design, usabilidade, qualidade de som, pontos positivos e negativos E além disso dizer se achamos que vale ou não a pena investir nele Mas antes de começar só queria pedir o seu apoio aqui com um like e um comentário aqui no vídeo Porque esse produto aqui nós compramos com o dinheiro do próprio canal Só para poder trazer esse review sincero aqui para o YouTube E por isso o apoio de vocês é muito importante para fortalecer o canal E a gente trazer cada vez mais vídeos assim para vocês E se você está procurando economizar seja na compra do Music Frame Ou de outros produtos interessantes Também fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas Tanto no WhatsApp quanto no Telegram Porque sempre que aparecem produtos com boas ofertas A gente avisa vocês por lá Primeiramente falando sobre o funcionamento do Music Frame É bem parecido com o que a gente encontra numa som do bar Um estilo que se encaixa muito melhor no seu ambiente Ficando bem mais discreto Porque ele acaba compondo a decoração do local Existem duas formas de usar ele Ou assim sobre uma bancada Ou fixando direto na parede Se optar por fixar Ele já acompanha um suporte para fazer a instalação Aqui na parte da frente nós temos o quadro Na caixa do produto a Samsung manda duas imagens Mas você pode imprimir uma foto que você preferir Só tem que se atentar ao tamanho da imagem Que é um pouco diferente da maioria dos porta-retratos A imagem é quadrada Medido 19 por 19 centímetros Eu imprimi essa imagem com a logo do canal E um papel fotográfico E o resultado mesmo imprimindo com uma impressora comum Já ficou bem legal Para fazer a troca da imagem é bem simples Porque tudo é apenas encaixado aqui com pressão É só puxar e não tem nenhum parafuso Basta puxar esse acabamento branco E aqui na parte de dentro Temos um local de acesso para trocar a imagem impressa Só para efeito de curiosidade É assim que fica o aparelho sem a parte do quadro Mas vamos colocar de volta aqui a moldura Porque assim o aparelho fica bem mais bonito Olhando aqui para ela agora Eu imagino que assim como eu Muitos podem estar pensando que seria mais interessante Se ao invés de ter uma imagem impressa Tivéssemos uma tela Tanto para usar como uma espécie de quadro digital Ou até mesmo para mostrar detalhes de uma música Que está tocando no momento por exemplo E sim, seria bem interessante Especialmente se fosse uma tela como a da própria TV The Frame Que é outro produto dessa linha de produtos mais diferenciados Que a Samsung chama de Lifestyle E que tem uma tela que passa a sensação de quadro de verdade Só que eu imagino que a fabricante optou por não colocar Pela questão dos custos Pois com uma tela aqui O preço dela provavelmente iria encarecer bastante Na lateral ficam os botões São quatro no estilo touch Ou seja, não precisa apertar Apenas encostar nele para fazer os comandos A ideia foi deixá-los mais escondidos Só que para quem vai pendurar na parede Pode ser um pouco difícil de acessá-los no dia a dia O primeiro botão muda o tipo de conexão Depois temos esses dois botões para aumentar ou diminuir o volume Além de um botão de desligar o microfone E sim, ela tem um microfone embutido Para usar o recurso que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo Aqui temos o cabo de energia que tem uma fonte externa Então é importante pensar nisso Caso queira deixar ele bem discreto São dois metros de fio semi-transparente E depois da fonte tem mais um metro e cinquenta centímetros De fio de energia comum Embora não pareça, ela é bem pesadinha Com quase cinco quilos As medidas eu estou passando para vocês nessa imagem Para que vocês possam avaliar se o tamanho iria se encaixar bem no local Que você pretende instalar ela aí na sua casa Para começar a utilizá-la Basicamente a gente precisa colocar na tomada E escolher a forma de conexão com o seu dispositivo É possível escolher entre cabo óptico, bluetooth, wifi, chromecast, apple airplay e também spotify connect Olhando aqui atrás nas conexões Vemos que tem ainda uma espécie de USB Para conectar um acessório relacionado ao SmartFings Mas pelo que eu vi ele ainda não está sendo vendido aqui no Brasil Ele é basicamente um acessório para integrar outros aparelhos de casa inteligente Falando agora sobre o que talvez seja o mais importante nesse aparelho Que é a qualidade de som Eu posso dizer que de forma geral eu gostei Miracle number two I'm wearing a coffin corner We're not out of this yet Here it comes O Music Frame tem 2.0 canais Ou seja, um som estéreo Que consegue separar os áudios da esquerda e os áudios da direita Com seis alto-falantes ao todo Sendo dois woofers, dois tweeters e dois médios Inclusive ela já é compatível com Dolby Atmos Que é um padrão de áudio muito utilizado ultimamente em filmes e séries nos streamings Em relação a potência são 120 watts totais Sendo que para efeito de comparação A maioria das TVs disponíveis hoje no mercado tem menos de 20 watts de potência Comparando com o som de uma TV O que mais chamou a minha atenção é que os graves ficavam bem mais presentes Devido aos seus woofers Nas outras frequências a gente consegue sentir uma pequena melhora Mas é nos graves que a gente percebe bem facilmente essa melhora Eu cheguei a testar com quatro modelos diferentes de TVs da Samsung E eu achei que o som dela era melhor que o som original de presente em todas essas TVs O som era mais alto, imersível e com mais graves Claro que essa diferença dependia muito do modelo que a gente estava comparando E para quem tem uma TV dessas mais caras como uma TV OLED Que já tem um som bem melhor Talvez aí a diferença não seja tão grande assim Uma forma interessante de usar um music frame se você tiver uma TV Samsung É usá-los em conjunto Ativando um modo chamado Q-Symphony Que integra os alto-falantes da TV com o uso do music frame Eu testei esse recurso e as minhas impressões dependiam de onde a gente posicionava o music frame em relação à TV A gente consegue informar onde ela está no seu ambiente nas configurações de áudio da TV Para que o sistema entenda melhor como vai configurar o áudio e entregar a máxima imersão Eu achei que a forma mais legal é colocando ela na parte de trás da sala Para aumentar a sensação de surround, complementando os sons da TV O som dela consegue trazer uma imersão muito legal Especialmente em cenas que tinham mais ação Porque dependendo do que estava acontecendo em cena A gente sentia o som se movimentando pelo ambiente Numa cena do filme Top Gun Maverick, por exemplo Tem uma hora que tem vários mísseis sendo disparados E quando eles passavam pelos jatos A gente sentia o som vindo de trás e passando pela frente O que era bem legal As falas dos personagens nos conteúdos que eu assisti também ficaram mais nítidos Porque eles eram focados mais para a parte da TV E alguns sons complementares eram direcionados aqui para a parte de trás na music frame Como por exemplo aquelas músicas que vão aumentando com o desenrolar de uma cena Onde o music frame conseguia passar melhor essa emoção crescendo na cena Vale acrescentar que esse efeito era mais evidente em conteúdos que tinham recursos de Dolby Atmos E em conteúdos que não tinham esse suporte Às vezes eu sentia menos esses efeitos acontecendo Ou o som parecia que ficava um pouquinho mais baixo nela Outro detalhe é que segundo as informações da Samsung Esses recursos do Q-Symphony só estariam disponíveis no modelo de TVs de 2024 Que são os modelos da linha D Mas eu testei aqui também com uma TV da linha 2023 Que é da linha C E funcionou normalmente Agora eu vou dar play nesse vídeo E vou comentando com vocês meio que ao vivo aqui Quais são as minhas impressões O que eu estou sentindo do som no momento E eu queria ter feito esse teste com filmes Eu tentei fazer Mas por causa da política de direitos autorais do YouTube Eu estou tendo que fazer com esse vídeo aqui em específico Mas vamos dar um play aqui no vídeo Vamos aumentar o som aqui Modo Q-Symphony ativado Ou seja, está tocando nos dois aparelhos ao mesmo tempo Ó, eu estou sentindo que está vindo alguma coisa Eu consigo sentir uma aproximação no som E quando as flechas caem eu sinto aqui No ambiente A mesma coisa aconteceu aqui no avião Eu senti o movimento do avião vindo daqui E terminando ali O que é bem legal, dá uma sensação de movimento A parte das vozes Eu percebo que sai principalmente aqui na parte central Já que atrás saem os sons complementares ali da música Mas o áudio está bem nítido aqui na parte da frente Vamos ouvir mais um pouco aqui Agora vai testar os graves Que é a parte mais importante Aqui é a parte que mais tem mudança Como comento que eu comprou com vocês Vamos testar aqui Ó, tem o barulho dos raios Ó, agora tem alguma coisa se aproximando A gente sente umas pisadas Deixa eu fazer um teste, ó Vou botar no alto-falante da TV Ó Eu acho que vocês não vão conseguir sentir Mas aqui Ao vivo eu consigo sentir muito essa diferença Eu vou voltar aqui Nessa parte agora De novo com o Q-Symphony Realmente deu uma diferença bem grande Pelo menos aqui ao vivo Vocês vão conseguir sentir isso Aqui pela gravação Mas a gente tem uns gravos bem mais nítidos aqui Ó, agora a gente consegue sentir o movimento do carro O som vem vindo aqui E termina aqui Ó, mesma coisa, ó A gente sente o som vindo Bem legal Sai lá da frente e termina Aqui em trás Então realmente é um resultado bem legal Provavelmente vocês não vão conseguir sentir exatamente o que eu senti aqui Ouvindo aqui no alto-falante Porque tem a questão do microfone Tem a questão do som que vocês estão ouvindo aí na casa de vocês Mas a experiência realmente é bem legal nesse modo Se além da TV você tiver uma Soundbar da Samsung É possível fazer uma integração ainda maior Somando os alto-falantes da TV Da Soundbar E da Music Frame Usando essa última aqui como uma espécie de caixinha satélite Que vai ficar ali atrás de você E eu até cheguei a me surpreender como ficou legal esse efeito Com o som vindo dos três aparelhos em sincronia Especialmente pela Music Frame Ficar atrás e trazer esse efeito de som vindo de todos os lados Para poder fazer essa sincronia Os dois equipamentos precisam estar conectados na opção sem fio Via Wi-Fi Se conectar a Soundbar por cabo O recurso não era ativado Então você precisa confirmar se a sua barra tem esse tipo de conectividade Porque só está presente em alguns modelos mais recentes da marca Como aqui eu tenho apenas uma Music Frame Eu não consegui chegar a testar Mas eu acho legal comentar com vocês Que também é possível conectar até cinco desses aparelhos Para tocar ao mesmo tempo Ou então duas Music Frame E o som de uma TV Samsung em sincronia também Usando mais aparelhos Teríamos um som ainda mais potente E principalmente mais imersivo Por exemplo Daria para conectar o som da TV Somado a dois quadros na parte de trás Um de cada lado Que iria criar ainda mais essa sensação De que o som está vindo de ambos os lados Agora uma outra opção Para quem não quer colocar a Music Frame atrás da sala Seria colocar ela ao lado da TV Mas dessa forma eu não achei tão interessante Manter o Q-Symphony ativado Porque ao fazer essa integração Com os dois aparelhos tocando ao mesmo tempo Ela acabava meio que competindo Com a potência dos alto-falantes originais da própria TV E eu não vi grandes ganhos nesse modo Até porque na prática não é somado o volume máximo dos dois aparelhos E sim eles meio que entregam um som que se completa nesse modo Nesse cenário de usar ele ao lado da TV Eu teria tendência em optar a usar só o som dela Sem integrar ao mesmo tempo com o som da TV Caso o seu uso principal seja ver conteúdo sem tanta ação Produções sem Dolby Ou então clipes de música Talvez o mais interessante seria usar dessa forma Só o som dela ativo Já que o efeito surround não é tão requisitado nesses conteúdos Vou passar agora para vocês um teste que eu fiz Onde eu revezo entre o som de uma TV D-Frame De 2024 da Samsung E da Music Frame Para vocês conseguirem perceber melhor as diferenças que tem Música 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 Para fazer ajustes no som, temos o aplicativo SmartThings, por ele temos acesso a várias opções de configurações. Temos como mudar entre 3 modos de som, que são o modo padrão, temos o modo música que parece aumentar um pouco os graves, e por último o modo adaptável, que tentava realmente se adaptar ao conteúdo que você estava assistindo na hora. Aqui nos meus testes eu gostei mais desse último modo, porque eu achei que ele se adaptava sim bem aos conteúdos que eu testava. Além disso é possível fazer uma equalização manual dos graves e agudos, se o seu ambiente for um pouco maior, eu recomendaria tentar aumentar um pouco os graves para ver como é que fica. Temos acesso ainda a alguns outros recursos, como o modo de aprimoramento de voz, caso você goste que as vozes fiquem bem definidas durante os conteúdos, além de um modo noturno, que diminui a potência dos sons mais fortes, aqueles que se propagam mais, como os tons mais graves. Antes que eu me esqueça, eu preciso comentar agora com vocês algo que eu estranhei no uso dela. Mesmo o aplicativo estando traduzido, o áudio do MusicFrame não tem voz em português. Quando a gente faz algum comando, temos um retorno falando o que está acontecendo, como por exemplo, quando a gente muda o tipo de conexão. Originalmente a voz é em inglês, mas dá para mudar para alguns outros idiomas como o espanhol. Numa futura atualização de software, eu espero que eles incluam o nosso idioma, porque mesmo não sendo algo que atrapalhe muito no dia a dia, é meio estranho ver um aparelho que é oficialmente vendido aqui no Brasil que não tem suporte ao nosso idioma. E lembra que mais lá no começo do vídeo eu tinha comentado que esse aparelho tinha um microfone? Isso é porque ele já conta com uma Alexa integrada. Com isso a gente consegue fazer alguns comandos de voz diretamente desse aparelho para controlar dispositivos inteligentes da sua casa. E até mesmo para fazer alguns comandos na própria MusicFrame, como mudar o volume. Alexa, aumentar volume para 50%. Alexa, aumentar volume para 100%. Alexa, vai chover amanhã? Não há previsão de chuva para amanhã. Um único detalhe é que ela vai te responder no último volume configurado. Aqui, por exemplo, aconteceu comigo de ter aumentado num volume mais alto quando eu estava assistindo um filme. E no dia seguinte, quando eu fui dar um comando para a Alexa, eu meio que levei um susto quando ela me respondeu nesse volume bem alto. Antes de partir para as minhas conclusões, eu só queria perguntar o que vocês acharam dela. Gostaram? Teriam interesse em ter uma? Faltou mais alguma coisa que te faria ficar mais interessado em comprar esse aparelho? Coloquem para a gente no campo de comentários porque estamos bem curiosos em saber a opinião de vocês. Depois de ter testado ela durante alguns dias, eu posso dizer que eu achei ela um produto bem interessante. Com uma proposta bem inovadora, ótima para o dia a dia. Especialmente para ambientes que não são tão grandes. Tendo uma TV Samsung compatível, o resultado ficava ainda mais legal, porque a gente conseguia ativar o Q-Symphony e usar ela para aumentar a imersão nos conteúdos e não só para substituir o áudio da própria TV. Para quem não curte muito aquele visual maior de uma som de bar, pode acabar gostando desse modelo aqui, justamente porque ele acaba se tornando parte da decoração do ambiente. Mas vale acrescentar que ela não tem um som tão potente a nível de um som de bar. Porque mesmo nos modelos mais básicos da Samsung, temos um subwoofer separado para entregar os graves. Enquanto aqui nós temos dois woofers bem menores integrados e que não conseguem entregar o mesmo nível de resultado. De qualquer forma, eu imagino que o que deve acabar afastando muitos interessados em comprar ela, são seus valores um pouco mais salgados agora no lançamento. Inclusive, se você gostou da proposta do Music Frame, a minha dica é entrar no nosso grupo de ofertas. Porque sempre que aparecer uma promoção, algum cupom de desconto para ela, ou até mesmo para algum outro produto que você está interessado, nós vamos te avisar sempre que aparecer uma boa promoção na internet por lá. O link para acessar o grupo vai estar na descrição e comentário fixado, e não tem nenhum custo para acessar. Se quiser conferir o preço atual desse dispositivo, que já pode ter barateado dependendo de quando você estiver assistindo ao vídeo, é só acessar o link das lojas que estão vendendo ela hoje com o melhor preço, que também vão estar no campo de descrição. Mas enfim, o vídeo seria esse. Agradeço a todos que se inscreveram, interagiram aqui com o vídeo, seja com like, com comentário. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!